E aí galera, acabou o sorteio, então vamos ver lá o ganhador do sorteio O ganhador do sorteio é o Kata-nu-na-nu-ka-ta-ka-ta-ka-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Então, Katakuna-nu-ka Você tem 3 dias pra me aceitar o pedido de amizade que eu te mandei na Steam Isso aí mano, só avisa aí Parabéns, você ganhou item pra caramba Não só esses, mas vários que outras pessoas ajudaram do ano pra fazer o sorteio Eu tenho que agradecer essas pessoas, a Felines O Todinho BR O Dagger X O Vichy E o Witroll Muito obrigado a vocês aí que ajudaram Dando esses itens pra fazer o sorteio, obrigado mesmo Então como um bônus Eu vou abrir uma crate Eu vou abrir uma crate Mas antes disso eu preciso procurar uma coisa O número da crate que eu quero abrir É uma crate nova que saiu Ah, tem que ver o número dela Ah sim, Richmond's Hatmaker Número 71 Bom, deixa eu ver se tem alguém que pode me dar essa crate Ahn, vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele vai me dar a crate Vamos ver se ele vai me dar a crate É bancada Quero ver a cara dele que ele vai fazer quando eu estiver gravando isso Acho que ele vai abrir ou vai dizer não Ah não, nem fudendo Ninguém vai me dar uma crate Ninguém vai me dar uma crate Isso mesmo? Deixa eu perguntar pro Bombata Ah, ele vai sim Valeu Vai nessa O cara me dá a crate Eu gasto o meu aqui E depois eu armar pra ele Ah tá Valeu, vambora Valeu por dar a crate Obrigadão Agora é 11 e 15 Nossa, eu tô solpou, mano Vamos ver se foi o trade, né Porque aqui tá demorando Acho que vai bugar Deu erro Ei Não é hoje, hein Não é hoje, hein Ah, meu Deus Não é hoje que eu pego essa crate Aí, agora foi Boa Go, 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 go Aê, maluco Boa 71 Tanca Bem por aí É Tem uma crate É, tem uma crate Temos aqui E aqui Por aqui Então a crate Se tem Por favor Não venha O Nuzo Eu odeio O Nuzo Not bad Not bad Not bad Hmm Gostei Not bad Not bad Até legalzinho Batalha nos backup Ah, eu vi a Hitman's Ela tava vendendo uma aqui Vai dar mal Esse aqui Que vocês estão vendo É diferente É Light Warp, tá Só pra vocês Antes de vocês perguntarem Então é isso aí, mano Fiz um box Então Valeu aí Obrigado a todos Que participaram do sorteio Quem sabe Sei lá Se a gente fizer uns Dez mil Vai ter outro Talvez um melhorzinho Foi tudo Meio que mal planejado Porque a gente tava esperando Um buzz do carinha Mas ele acabou perdendo Não tem problema Então é isso aí Valeu galera Obrigado por tudo Por participar do sorteio Por Por sempre Acompanhar o canal Por deixar O seu comentário A sua opinião O like Não importa Tô pouco me fodendo Eu quero que vocês vejam Mesmo essa porra Esse trash Que eu faço Obrigado galera Que dou os itens Então é isso aí galera Tudo de bom Um grande abraço Então valeu Falou Um grande abraço